Hummm, morre um dos maiores astros da música latina, Vicente Fernandes, ator, cantor, compositor aos 81 anos de idade. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias começando. Pois é, o cantor, ator, ídolo da música latina, Vicente Fernandes, morreu nesse domingo 12, aos 81 anos de idade, em Guadalajara, no México. A informação foi dada em nota pela família do astro. Lamentamos comunicar sua morte no domingo 12 de dezembro, às 6h15, horário do México, escreveu a família no Instagram. Foi uma honra e um grande orgulho compartilhar com todos uma grande trajetória da música e ter dado tudo para seu público. Obrigado por continuar aplaudindo, obrigado por continuar cantando, dizia o texto da família. A saúde de Chank, como era popularmente conhecido, havia piorado nos últimos dias. No sábado, a família disse em comunicado que a condição era crítica, com problemas pulmonares agravados e que permanecia sedado em cuidados intensivos. Ele nasceu em 1940, filho de fazendeiros, e por cinco décadas, sua música fez parte da memória mexicana. Por Tu Maldito Amor, Vou Ver, Vou Ver, são conções consideradas do povo mexicano. Ele ganhou 3 Guêmis, 9 Guêmis latinos, e a possível causa da morte teria sido uma queda que ocorreu há cinco meses atrás, levando ele a passar todo esse tempo internado. Quando é saudade? Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.